Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, seja bem-vindo, estamos chegando para mais um Dois Toques e aí, meio de semana, rodada do Campeonato Brasileiro para a Dupla Grenal, antes do Grenal do próximo domingo. O Grêmio amanhã é voltando ao Rio, uma semana após o fracasso e a eliminação para o Flamengo, pela Libertadores da América. E o Inter, na quinta-feira, o reencontro com aquele que decidiu a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, o Sérgio Vaz, que veio direto da Arena, onde foi aclamado há poucos instantes atrás, há poucas horas atrás, presidente Romildo Bolzano, por mais um mandato, três anos, vai até 2020, foi aclamado, né, Sérgio Vaz? 246 conselheiros dos 300, 82% dos conselheiros foram lá. Não tinha como não aclamar o presidente Romildo. Só tinha uma chapa. É bom, mas teria oposição ao presidente Romildo? Não, mas teria que aclamar, né? É difícil, nesse momento, teria oposição ao presidente Romildo. Embora a oposição sempre assalutar, desde que ela não seja raivosa também, né? Até para cobrar as coisas. Nilton Drummond, chuminho, nos dá honra e o prazer. Maurício, vamos reviver na quinta-feira, espírito de revanche contra o Atlético Paranaense. Três pontos, campeonato brasileiro, pontos corridos. E o jornalista Flávio Fiorin também, completa o nosso time, o nosso dois toques. Maurício está assistindo aqui, o Brasil está ganhando Vila Nova. Tomou gol de empate. Jogando fora, né? Tomou gol de empate. Ah, empatou? Uma falta lá do meio da rua. O Brasil que está aí, na realidade, é o campeonato para se manter e está um pouquinho longe já da zona de rebaixamento. Esse é o campeonato do Brasil de Pelotas, que terá no próximo ano também a volta do Juventus. Desculpe, desculpe, o Brasil está jogando de branco, 2x0 Brasil. Não é plantão, não é plantão. 2x0 Brasil. Eu olhei aqui agora, não entendi. O Brasil está de branco. O Brasil sempre tem feito resultados importantes fora de casa. Em casa não tem conseguido fazer a mesma campanha que tem feito nessa Série B pelo Campeonato do Brasil. Meu plantão mesmo. Meu plantão. E aí, reviveu o Flávio Fiorin em plantão. É verdade. Bom, vocês assistem os canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo, compartilhando os seus grupos. É importante que você compartilhe aí. Também peça para que mais pessoas compartilhem. Apenas pouco mais de um ano do ar com a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local, através das nossas plataformas digitais, levamos para o mundo. Você nos assiste a qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. É só você editar a RDC TV digital. Também o Instagram da nossa RDC para acompanhar os bastidores da nossa emissora. E o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Agora, se você quiser participar pelo nosso WhatsApp, então você só agende aí, e mande a sua mensagem pelo número 51, código de área 993, ou melhor, 999-33-9894. Repetindo, 51, código de área 999-33-9894. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é a nossa área, mas aos 65 anos, nossa força e tradição. E GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família. É uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. É o caminho certo para a sua segurança e da sua família. Sérgio, o Grêmio amanhã... Olha, teve jogadores aí, no caso do Kênem, inclusive, que até forçaram o terceiro cartão amarelo. Ou seja, pensando exatamente já no Grenal do próximo domingo. Mas tem esse jogo. Amanhã, quarta-feira, o Grêmio que volta ao Rio de Janeiro, depois da... Embora o vice-presidente de futebol disse que não foi uma coisa normal. O Grêmio tomar 5x0 e ser desclassificado daquela maneira. Mas o Grêmio parece que reagiu. Reagiu bem, né? Vencendo o Botafogo no último domingo por 3x0. E agora o Gernato ontem, na coletiva, inclusive, na coletiva de domingo. Após o jogo, ele garantiu, garantiu que o Grêmio estará, sim, no G4, confiando aí no seu grupo para participar da Libertadores no próximo ano. Mas, pensando no Grenal, mas também é um jogo que o Grêmio precisa pontuar. Mas de amanhã é com o... E porque o Luxemburgo, pô, fechou, né? Também está crescendo na tabela. Talvez não para chegar aí à zona de rebaixamento, mas sim buscar vaga na Sul-Americana. Olhando friamente, vale o Grêmio e o jogo do Vasco, vale os mesmos três pontos. Só que, psicologicamente, o Grêmio vale muito mais, né? Se perder amanhã e ganhar o Grêmio é uma coisa. Se ganhar amanhã e perder um Grêmio, a casa pode ter muito problema. Porque o Grêmio hoje... E esse Grêmio vai valer tanto para o Grêmio Internacional, porque era a expectativa de nós teríamos até quatro Grenais, não tivemos, vamos ter só um. Pô, a gente projetou tanto aí. Era semifinal de Libertadores, era final de Copa do Brasil, e acabou não ficando em nada. Eu acho que esse Grêmio vai incomodar, vai incomodar para qualquer um dos dois, ou aquele que sair derrotado, vai ter grandes problemas, principalmente psicológicos. Então, o Grêmio pensou nos dois jogadores para eles chegarem limpos, né? Tanto o Matheus como o Cânion. Agora, o que me causa surpresa maior, que ainda para mim é inexplicável, é que o Grêmio, quando foi desclassificado daquele jogo também atípico contra o Atlético Paranaense, que tinha ganhado 2x0, logo depois o Grêmio também, nas outras cinco partidas com o Tardelli como atacante, o Grêmio fez 16 gols. E aí, no jogo mais importante do ano, o Tardelli ficou no banco. E agora ele voltou e o Grêmio já ganhou de 3x0. Isso que me causa espanto. Não consigo entender por que o Tardelli... Não estou dizendo que o Grêmio era ganhado para mim, evidentemente que não, mas não consigo entender essa modificação. Nas cinco partidas, o ataque fez 16 gols. Aí eles sacam com o Tardelli, num jogo contra o Flamengo, aí retorna o Tardelli, depois contra o Botafogo, e o Grêmio já faz 3 gols. Isso aí que me causa um pouco de espanto. Mas tudo bem. Talvez um dia eu possa entender, se a gente não está dentro do vestiário, então talvez um dia eu possa entender essa mágica, essa... Entendeu por que o André não faz gol também? Não tem? Ah, o André não vem fazendo gol a hora, não é agora. Mas eu estou dizendo, se estou acerto, o time, para mim, todo mundo está dizendo, até porque o Flamengo tem jogado com titulares, sempre é uma continuidade, a repetição de um time sempre é importante. Se nos últimos 5 jogos vinha jogando o Tardelli, aí daqui um pouco saca o Tardelli e bota o André, para a surpresa de todo mundo. Então, sei lá. Mas você tem que entender o Renato, então. Quem faz isso é o Renato. Justamente. Eu estou colocando a língua do Renato, evidente que eu gostaria de entender o Renato, como é que o Renato faz esse tipo de coisa. Mas não tem ninguém no futebol que cobre? Também os homens do futebol, tu que passou como um dos homens do futebol, o futebol não conversa com o treinador? Acredito que sim. Agora, o Zé Ricardo, o coletivo de hoje até surpreendeu. Não sei se surpreendeu, mas ele após o treinamento, ele reuniu todos os jogadores, conversou com todos os jogadores e depois ele foi conversar com toda a comissão técnica. Mas isso aí, isso aí é normal. Não é normal também. O cara chegou agora e não conhece o grupo. Se ele não fizer isso, ele seria um idiota. Tem que aplaudir. Tomara que ele continue fazendo isso. Eu não estou dizendo que ele não possa continuar. Mas eu ia chegar, não deixou eu concluir. Bom, eu não sei. Se eu trabalhasse com ele no Vasco, então o Chubim pode dar mais. Se for assim, tudo bem. Ele não é um técnico que não decide sozinho. Ele decide pela opinião de todos. Não, não é que ele não decida. Não, a decisão final é dele, mas que ele ouve todos para tomar a decisão. Não, ele... Não é que ele ouça todos. Ele faz as escolhas dele, coloca as escolhas dele de uma maneira clara para que todo mundo entenda por que ele estava fazendo aquelas escolhas. Entendeu? Isso combinado também com a sua comissão técnica e evidentemente também conversado com a direção. Ó, o time vai jogar dessa maneira porque eu fiz essa escolha assim, assim, assado. Que é uma situação muito corriqueira no futebol. Já falei isso aqui, vou repetir. Os treinadores com o qual eu trabalhei tinham um processo muito parecido de dividir as suas dúvidas com a comissão técnica, com a sua comissão técnica e com os dirigentes. Não tanto com os jogadores, mas quando tomava uma decisão diferente daquilo que estava acontecendo, informava os jogadores. Ó, estou fazendo isso por esse motivo. Eu fiz essa colocação porque isso aí é uma coisa pública. Que o Renato tem questionado exatamente por isso aí. Ou seja, ele tem uma ligação direta com o presidente, as decisões são dele, passa por cima do futebol. Aí é aquela história. Tudo bem que o Renato, como eu sempre, o Renato é uma instituição dentro de uma outra instituição. Por tudo que significa o Renato, como ídolo, pelas conquistas, como jogador, como técnico. Tem duas formas aí, o Chumir também vai... Acho que o Chumir vai confirmar o que eu vou te colocar. Uma coisa é quando tu assume futebol e tu escolhe o treinador. Outra coisa é dar o treinador e chegar ao visto de futebol. São coisas diferentes. Entende? Porque se tu escolhe o treinador, quer dizer, tu já escolheste ele, tu sabe que tipo de trabalho aquele treinador vai fazer. Outra coisa é ter o treinador e tu chegar como o visto de futebol. Eu não estou dizendo que isso que eu não possa fechar também com o treinador. Mas é diferente. Há uma diferença bem grande com esse tipo de coisa. Tu entende, Cadu? Porque... Não sei... Não, eu só fiz esse questionamento. Por que tu disser assim? Eu não entendo por isso, porque o Tardelli fez mais novo que o André. Eu não entendo a minha maneira de ver... A minha maneira... Agora a gente não está... Está questionando a escalação do Renato no jogo com o Flamengo. Que foi uma surpresa. Realmente foi uma surpresa. Não, mas eu estou te colocando... Porque eu não viajou e ia fazendo gol, Chubo. Por isso que eu não entendi. Mas foi uma surpresa. Foi uma surpresa. A instituição dos três volantes, jogar com os três volantes, não. Por quê? Porque o Grêmio estava desfalcado naquele setor. Precisava fazer isso. Tinha que marcar mais e tal. Ia ter dificuldade de sair jogando, que era uma coisa clara, com o Michael e o Michel. Ia ser uma saída um pouco mais lenta. Natural, normal. Mas o Grêmio fez um bom primeiro tempo. Entre aspas. O Grêmio conseguiu segurar o Flamengo no primeiro tempo. Tomou o gol no final. Agora o segundo tomou o terceiro, quando tomou o gol aos três minutos, no segundo tempo, o Grêmio se entregou. Aí se entregou. Aí acabou o Grêmio ali. Mas a escolha, mas isso aí já é uma outra análise. A escolha do André, em detrimento ao... Ao Tauardelli, que é uma coisa que... Não está claro o porquê dessa resposta. Mas o Tardelli deu essa resposta? Deu essa resposta? Deu essa resposta? Mas eu te dei. Um jogador que veio mais de um milhão. Mas eu te dei a estatística, meu campeão. Fiorinho vai confirmar essa estatística. Está aqui, o plantão está aqui, Fiorinho. Confirma essa estatística, Não é questão de ele fazer gol ou não fazer gol com o time. O time. depois da derrota contra o Atlético Paranaense, jogou cinco vezes. E das cinco vezes fez quatro goleadas. Que era que estava dentro do campo? Tardelli. Não estou dizendo que Tardelli tenha feito os gols ou tenha feito a maneira dos gols. Não, mas é um indício. Mas é um indício. É que tem uma grande questão. O Renato é um técnico que joga sempre com centroavante referência. Ele... Quantos jogadores passaram na mão dele? A maneira dele jogar é sempre com centroavante referência. No ano de dezesseis eu jogava bolã e Luan. E qual é o centroavante que ele tinha? Não tinha. Ah, ele só usa o Jair, quando não tinha? Tinha o Jael, na época. Mas depois o Jael se tornou... Tanto que hoje a torcida do Grêmio sente falta do Jael. Isso não quer dizer, eu estou te falando, ele teve várias formas de jogar. Entende? Isso aí é um pega-ratão. É o que o Renato fala, todo mundo acha que o Renato é o Nuno na verdade. Só ele tem a verdade. com quem já teve Júnior Viçosa. Sim, mas aí... Esse que era o Luan... jogava o Luan... Mas tu tinha quem? O quem? Tu tinha o Douglas. Não, naquela época jogava o Douglas. Jogava o Douglas e o Luan também. A gente tem os treinos do Grêmio ontem, o Grêmio ontem, que também é uma coisa que também se discute, quer dizer, quando tu vai para o Rio, sempre se viaja na véspera, mas como é no Rio... Não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver? Segunda-feira? Para fechar o grupo, o clima aqui está ruim. Se o torcedor já está chateado, se o torcedor já está chateado, o jogador também, melhor tirar daqui, nesse momento. Mas o Grêmio conseguiu reverter no domingo, fez uma boa partida, venceu com 3 a 0. Tu acha que o torcedor... Ah, tu verveu uma partida 3 a 0, tu acha que não está baguado ainda com o Cic? Não, não é que está doendo ainda. Isso vai ficar a mágoa, a cicatriz vai ficar para o resto da vida. É o caso do Internacional com o Atlético Paranaense. A cicatriz vai ficar para o resto da vida. Mas isso são os jogos, o Grêmio também já ganhou, a fórmula de que perdeu de 5 também. Perdeu, acho que faz parte, perder para o Flamengo 1 a 0, 2 a 0, 2 a 1. Ah, tu acha normal ter perdido por 5 a 0? Que nem disse o Duda. Já está montando outra palavra. Eu estou dizendo que é normal se perdesse por 1 a 0, Não, tu está indo na linha do Duda Cref, porque é normal. Uma coisa é perder de 5. O resultado que foi atípico, o 5 que não pode ser. Agora, perder para o Flamengo contra o 5 do Flamengo. Mas isso é evidente. Tu perder, tu ganhar, clássico do futebol, tu ganhar, tu perder, tu empatar em qualquer lugar do mundo. São resultados normais. Mas o ano normal foi 5. É normal tomar 5? Não foi, eu digo é normal, mas eu estou falando que a Duda está querendo botar a palavra na minha boca. Eu estou dizendo para ti que perder para o Flamengo, se eu tivesse perdido por 1 a 0, 2 a 1, 2 a 0, pegando, tudo bem, eu gosto de tomar 5. Ia ser muito sofrido para o povo colorado. O melhor foi 5 a 0. Não pode tomar 5. Se fosse 3 a 2, 4 a 2 era muito sofrido. Já vou te dar mais, não pode tomar 5 e não ter cedo nos olhos e não dar uma chegadinha nos caras. Deixar eles fazerem regalito. Ah, para com isso. As coisas, no final, eu duvido com o Grêmio, o Grêmio pode ter perdido de 5, mas várias vezes na década de 90, mas não era assim, não era assim 5, deixando fazer regalito. Ah, ia fazer regalito com o Dinho? Regalito. Ia fazer regalito. Esse é o bom... Para com isso. Os mais... Pode fazer o seguinte, explica para os mais novos... Vamos trazer um regalito. Vamos trazer uma Aurélia. Vamos trazer uma Aurélia que para os nós não sabem que é regalito. Explica para os mais novos, eu digo que é regalito. Regalito. O quanto... O quanto do... Muito se falou, por exemplo, claro, ter perdido o... Só ter perdido até para ele foi horrível, tudo bem dentro do campo. Mas o que mais se falou, não foi o último segundo gol, quando o jogador parou ali, passou no meio dos dois jogadores, não foi o que mais chamou a atenção? Claro que ter perdido. O que mais chamou a atenção foi que o segundo tempo foi dominado pelo Atlético Paranaense, o Internacional não entrou em campo. Mais ou menos como o Grêmio, contra o Flamengo. Tudo bem, Chico. Atenção. Mas aquela jogada... Tu não pode jogar... Tu não pode jogar na final. Aquilo ali quase mataram. Não, mas aquilo ali, Vê, aquilo ali, Internacional, só teve uma possibilidade de gol no segundo tempo, que foi uma jogada do Sobis pela esquerda, que ele cruzou, e dois jogadores do Internacional saltaram no segundo poste lá e erraram. Foi a única jogada que uma possibilidade de gol do Internacional no segundo tempo, de uma final de campeonato em casa contra o Atlético Paranaense, que com todo o respeito que merece o Atlético Paranaense, tem um trabalho excepcional, todo mundo fala, que é estruturado, é organizado, mas o time do Atlético Paranaense não é melhor que o Internacional. Mas é um time arrumado, é um time ajustado. E o Internacional, simplesmente, animicamente, não funcionou no segundo tempo. animicamente. Foi dominado pelo Atlético Paranaense. Ou foi com ar de superioridade, tipo, vamos jogar em casa, em casa se patroa, em casa se ganha, porque a torcida... Não existe isso. Mas essa era a ideia. O Paulo Guerreiro após o jogo, não, agora nós vamos jogar em casa. Sim, aí tu vai pra campo, vai pra campo e os caras estão marcando, e os caras estão marcando, e dizem, não vai dar. Esse ar de superioridade, o Grêmio pode ter tido quando foi a Curitiba, não é? Ah, não tenho dúvida que sim. Não tenho dúvida que sim. Não tenho dúvida. Eu já fiz dois aqui, agora esse jogo de amanhã, a gente tem até, o Tassiano é um dos jogadores que estarão presentes nesse jogo de amanhã. A importância... Ah, tem o Grenal domingo, ok? O Grêmio amanhã com uma vitória tem a possibilidade de inclusive dormir no G6. A rodada continua, o Internacional tem jogo na quinta-feira. Pode dormir duas posições ou cair uma. É, porque pode dormir porque passaria o Internacional e passaria o Corinthians. O Corinthians, ou seja, dorme no G6. Então, é importante também um resultado positivo, amanhã por isso e para não vir para o Grenal também sem um resultado negativo, né, Sérgio? Ah, não serve nada? Ah, não vale, tá bom. Cadu, quarta e quinta, os dois jogos vão pautar o Grenal. Se o Grêmio não ganha amanhã, eu concordo contigo, concordo. O Inter vai, o Inter vai poder perder para o Grêmio e não ser ultrapassado, entendeu? Então, essas duas rodadas, esses dois jogos da rodada vão pautar o posicionamento no Grenal. Porque essa história de pensar num jogo anterior, eu me lembro que eu acho que o Chumbinho estava, foi o Internacional, tinha um Grenal no domingo, na quarta, e aí jogou uma partida poupando jogadores também, ou cabeça no Grenal, acho que foi, não sei se foi com o Bahia, dois anos atrás, não sei com o Bahia, teve um jogo Internacional, jogou fora, perdeu, pensando no Grenal. e abedicou-se do jogo anterior ao Grenal? Eu acho isso, eu acho isso uma coisa assim, completamente ultrapassada, entendeu? O Grenal é um jogo importante para nós, para a nossa corneta, para a nossa flauta. Vale três pontos como todos os outros. Tu poupar jogador, cartão amarelo para jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro, melhor que o Vasco contra o Vasco no Rio de Janeiro, com força total, e ganhar o jogo do Vasco. São três pontos. São três pontos. Não, estão preocupados com o Grenal, como se o Grenal, e eu discordo veementemente contra o que o Sérgio disse, ah não, o Grenal, o Grenal vai ser, vai mudar, porque quem perder o Grenal não vai ter problema nenhum quem perder o Grenal. Depende da maneira que perder. Claro, evidentemente sim. Foram resultados normais. Não vai dizer também que cinco vai ser normais, já teve um cinco lá. Claro que não, claro que não. É mais uma analogia essa corneta. O que eu quero dizer é o seguinte, o Grenal, o Grenal, o Grenal, olha aqui, não, perdeu ganhar o Grenal. Perdeu o Grenal, não muda, para Internacional e Grêmio, dentro do campeonato, muda quem perder, porque deixou de pontuar, mas não tem nenhuma tragédia. O Grenal vai manter o status quo dele, ou seja, o Renato vai continuar trabalhando, o time do Grenal tem toda a condição de reagir e buscar, e eu acho que os dois... Mas a cobrança aumenta, não é, senhor? A cobrança, a cobrança já... A cobrança já... Vem cá, o que o Internacional... ela aumenta. O que o torcedor do Grêmio e o torcedor do Internacional queriam era ganhar a Copa do Brasil e chegar à final da Libertadores. Não tenha dúvida. Não vão chegar. Não vão chegar. Então agora tem que classificar na Série A para chegar na Libertadores do ano que vem e eu acho que os dois vão chegar. Eu acho que os dois vão chegar. O Internacional fez mudança. Vem cá, o Internacional fez mudança e o time Internacional jogou a melhor partida dele fora do Estádio Ibera-Rio que foi contra o Bahia, que veio aqui e foi no Grêmio. Vamos ver se não foi apenas um jogo. Vamos ver se tem uma continuidade. Não dá para fazer também. Não, não, Cadu, só um pouquinho, Cadu. A forma como o Internacional jogou não pode ser só a vassoura nova. Não, acho que teve merda. Não dá para tirar. O time estava posicionado. Jogou sem medo. Não, o time atacou. É, pois é. Perdeu vários gols. Fez três. Correu riscos, correu riscos. Correu riscos. Foi enganoso, inclusive. Correu riscos. Três a dois foi enganoso. Entendeu? Não, não correu risco. Estabeleceu uma condição de jogo. Não, se eu jogar, eu ganho. Eu tenho possibilidade de fazer gol e posso ganhar o jogo. Ah, não, vou ficar aqui porque se eu não tomar o gol pode ser que eu faça um. Acaba tomando. É, teve uma coisa importante. Não, eu só quero perguntar, Luiz. Tu que vocês fizeram o vestiário, o jogador passa isso, ele joga, eu sou o exemplo dessa semana, meia-semana, mas a partir do meio de semana, mas pensando no clássico, o jogador fica com a cabeça. Quem produz isso é quem comanda, velho. Se a direção pensar nisso, entendeu? Tu estabelece com os caras, ó, a preocupação é o Grêmio. Então o Grêmio estava agindo dessa maneira, porque o Renato está projetando isso aí. Até o próprio fato de poupar jogador e buscar cartão pensando o Grêmio. Então está pensando assim. Pode ser. Pode ser que o Grêmio esteja pensando assim. O Grêmio valeu o campeonato. Esse Grêmio valeu o campeonato. Esse Grêmio é superimportante. O que perder vai se comandar. Vai por mim. Bom, aguardemos. Mas vamos ver o que o Tassiano fala, né, a respeito aí desse jogo também, do grupo, e na sequência também, tem o Grêmio e a sequência do campeonato. A gente tem que, primeiramente, é manter a confiança que sempre teve um no outro, o grupo, né, o Renato que tem na gente, e manter, né, acho que águas passadas, essa parte do jogo da Libertadores, do Flamengo, as eliminações. Agora o nosso foco, o objetivo é classificar para a Libertadores do ano que vem. Tassiano, em relação a tua função, muito se fala aonde que é a melhor função do Tassiano, até porque tu desempenha várias, né, no meio campo, tanto de volante como de meia, contra o Botafogo agora, tu entrou como meia, fez o gol, é a posição que tu mais gosta de atuar, e como é que é essa tua conversa com o Renato, respeito da tua versatilidade, mas também, aonde tu rende mais, ele sabe aonde tu rende mais? Sim, é a onda que ele vem me usando ali, sempre como meio, o segundo volante, naquela parte ali do meio, é a onda que eu me sinto melhor de jogar, né, e ele sempre conversa comigo, ele, o Alexandre, o Vitor Hugo, né, sempre me cobra, né, como eu tenho essa facilidade de jogar em várias posições, eles me cobram naquelas que ele me coloca. Ô, Tassiano, que balanço você faz dessa temporada, já entrando, estamos entrando na reta final, que balanço você faz pra você em particular, como é que foi o seu ano? Pra mim, tá sendo bom, tá sendo maravilhoso, né, tenho, tenho, entrar em mais jogos, tenho vivenciado mais jogos, né, pra mim, eu tô, tô super feliz, né, super adaptado, né, a gente espera que, que dê oportunidade no trabalho. Tassiano, justamente sobre entrar em mais jogos, você tem a expectativa de jogar lá contra o Vasco? Porque o Renato, ontem na entrevista, falou que o Maicon poderia ser uma dúvida, ele convive com aquelas dores no joelho, você tem a expectativa de jogar e como é que vai ser a formação desse, desse time do Grêmio aí pro Vasco? Expectativa sempre tem, se ele optar por jogar, né, a gente entra e, e mantém, tenta manter o nível que, que o Maicon, que o Michel, que o Matheus vem, vem dando na equipe, porque a gente precisa somar pontos. Tassiano, tudo bem? Sim. Você tava falando ali sobre, ainda uma questão de libertadores, aqui no início da entrevista coletiva, eu queria que você falasse como é que tá o ambiente agora, porque, claro que o ambiente, depois daquele jogo contra o Flamengo, fica mais conturbado, e como é que ele fica depois desse jogo contra o Flamengo? Já dá pra, passar uma borracha, vocês ainda pensam, durante o dia ainda vem, aquelas, aquelas duas partidas contra o Flamengo na cabeça? A gente fica chateado, chateado, a gente ainda fica com um pouco aquilo na cabeça, do jeito que foi, mas a gente tem que passar a borracha, tem que seguir, tem que seguir a vida, porque a gente tem o Campeonato Brasileiro, que é difícil, e a gente tem que classificar pra Libertadores ano que vem. O jogador sempre diz que é jogar logo pra esquecer, não é o que eles dizem sempre? Sim, o futebol é uma coisa, três dias depois tu pode reverter, três dias depois tu pode ganhar e aí já a coisa muda. O Internacional parece que talvez agora está começando a superar, né Maurício? Porque o Internacional viveu uma crise, ou seja, desde a eliminadeira, a perda da Copa do Brasil foi aquela sequência de jogos que até culminou na demissão do... Cadu, por que o Grêmio está poupando jogadores e está investindo mais no Grenal? Porque a pancada que ele levou foi recente e muito forte, é natural, o Grêmio vai pro Grenal muito mais finito, é normal que esteja jogando. Sim, mas o Grêmio já conseguiu reagir logo em seguida, o Internacional não conseguiu a perda, com a perda aí da Copa do Brasil. eu sei, mas assim, a perda do Inter faz quase um mês, a do Grêmio faz uma semana amanhã, está muito recente e foi uma pancada muito forte, o Grêmio hoje está com muito mais respeito ao Grenal do que o Inter, claro, porque o Grêmio precisa dar uma resposta muito mais forte agora, natural, está vacinado. Eu acho que a resposta tem que ser dada pelos dois, embora eu ache que o empate é ruim para os dois. Por que o Grêmio está poupando? Sim, eu te entendi, por causa disso, porque tem sido mais recente, mas aparentemente o Grêmio reagiu de maneira muito melhor que o Internacional reagiu. não sei como reagiu, jogou um jogo só. Bom, mas... Contra o Botafogo, que é o meu time que eu tenho um carinho, não viu, mas o Botafogo agora. Bom, tudo bem, mas o Internacional teve uma dificuldade normal, após a perda da Copa do Brasil, três dias depois, foi um parto, o Internacional foi a força para conseguir uma partida, uma vitória contra o Chapecoense. Contra o Chapecoense que normalmente engrossa com o Grêmio e com o Iber. Ah, bom, está certo. É? Engrossa com o Grêmio e com o Iber. O Chapecoense tem feito bons olhos. Empatou com o Fluminense agora. Perdeu com o Fluminense com várias. Quer ver como vai dizer que... Varaço. Quer ver como a gente daqui a pouco vai lembrar que o Chapecoense fez ciclo internacional? Daqui a pouco tem gente que lembra. Mas só está... Tem quase certeza que vai aparecer. O Caduto só está endossando que o Chapecoense Internacional e o Grêmio sempre tiveram dificuldade mesmo. Ah, mas o Chapecoense em outro momento, não a desse ano, né? Como? O Chubinho até passou por lá e sabe... Só porque você fez três gols no Grêmio na Arena esse ano com o titular. Não, eu não estou dizendo que tenha essa... É touca mesmo. Eu não estou dizendo que não tenha essa... Mas deve sair livre agora. Os próximos anos aí não vai ter. Triste, não é mais? Sucesso você tem sempre onde você leva o seu carro para revisão. Aí na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, os pneus estão ficando carecas, desgastados. Então você aproveita e já troca, porque a promoção permanente que tem lá na Casa dos Pneus, o feirão de pneus. Então, revisão do carro e troca de pneus, Avenida Ceará, 10h55, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marco esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos dois toques também para a CERS. Olha, são 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. CERS 50 anos, que é o Centro de Integração e Empresa e Escola no Rio Grande do Sul. Então, o programa de estágio é promoção com o CEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho, dando sequência aos nossos dois toques. estamos de volta com o nosso dois toques, com o Sérgio Vasco, Nilton Dumont, Chumbinho, Maurício Silva e Flávio Fiorinho. Vocês assistem os canais 24 e 524 da NET, principais cidades do nosso grande superomundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas, está no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face você participa mandando a sua mensagem, compartilhando também, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV um pouco mais de um ano no ar. Tem o nosso WhatsApp, é só você digitar RDC TV digital e você nos assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. E também o nosso WhatsApp para você mandar aí a sua mensagem pelo número 51, código diário 999-339894. Também, o Instagram da nossa RDC para acompanhar os bastidores e meu Instagram pessoal também, caduoliveira2toques. Nosso 2 Toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídios para todos os tipos de carro, mas também encontra câmera de segurança, casa inteligente, casa automatizada. E você monitora a sua residência, sua empresa, pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. Também películas para carro e para residência. São espetáculos as películas de residência lá da Baidob. Pessoal do interior tem o site, www.baidob.com.br e o pessoal de Porto Alegre, dois endereços. Benjamin Costan, 13,15, na esquina com a São Pedro, na Benjamin Costan, em cima com a São Pedro e Avenida Ipiranga, 5.800. Nossos 2 Toques também para a Vilagem, serviços contábeis. Só você acessar o site da Vilagem, www.vilagem.com.br ou você liga, 51 Código Diário 33 15 21 60 e se torne um cliente da Vilagem. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta para lama, para choque, bom, aí você resolve lá no martelinho de ouro, chapeação, espelhamento, pintura, polimento para deixar o seu carro zero quilômetro. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre ou você liga, 51 Código Diário 33 15 21 60. Passe lá, o link, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no martelinho de ouro. Tem espírito de revanche ou é um jogo normal como o outro Mauri? Não tem revanche. Não tem revanche? Não tem esse espírito? É outra competição. Amanhã não vai ser aquele baixinho juiz que é horrível, que matou todo jogo. Ele conseguiu matar 45% deixando o Atlético fazer cera, antijogo, cai, cai. O goleiro levava dois minutos para chutar cada bola e for levar um cartão às 43 do segundo tempo. Amanhã vai ser um jogo. Quinta, Mauri. Amanhã é o jogo. Quinta será um jogo de campeonato brasileiro sem aquela pensão de decisão. É outra competição, é outro jogo e a torcida vai ir ao estádio para ver o novo Inter do Zé Ricardo. Mas eu acho que passa por isso que o Chumbi vai muito pelo comando. O Zé Ricardo não viveu aquela situação da decisão. É outra mentalidade, outra cabeça, outro espírito. Até por isso, não é revanche. Até por isso. Página virada. Falar em página virada, o Brasil terminou a rodada de hoje na primeira página. Confirmou a vitória. 2 a 0. Essa é a campanha do Brasil. Esse manter aí, bom, que agora subiu aí na tabela de classificação. cada vez mais longe aí. Bolívar na primeira página, que momento. Mas vamos, a gente tem as imagens aí do treinamento internacional e o Inter que tem, evidente que ele vai manter, pelo menos a mecânica, o desenho do time ele vai manter. Não vai ser diferente porque, mas terá duas modificações. O Moleto que volta, até porque o Bruno Fux está suspenso pelo cartão amarelo e o D'Alessandro no lugar do Neilton. Mas a mecânica, ou seja, ele vai continuar com o parede. Será que o D'Alessandro vai fazer a função mesmo do Neilton, ou seja, jogar mais centralizado do que lateralizado? Deve ser. Deve ser para se manter o mesmo padrão. E o Zé Ricardo, pela experiência que eu tive com ele no Vasco da Gama, ele tem, o princípio de trabalho dele é fazer que o time seja sempre o mesmo time jogando, o mesmo time jogando na mesma condição, no mesmo posicionamento, da mesma forma. E ter esse trato de tudo. Para que ele consiga estabelecer aquilo que a gente chama de conjunto, de ter um padrão de jogo. Então, o Zé Ricardo não deve modificar. Se entra o D'Alessandro no lugar do Neilton, o D'Alessandro deve fazer a função do Neilton. Claro que ele perde, evidentemente, na velocidade do Neilton, na intensidade do Neilton, mas também ganha-se na bola no pé, o passe mais qualificado. A tendência é essa, porque o D'Alessandro não se sabe, um jogador que... E aí a gente vai projetar o Grenal. Então, parece que o Inter não está pensando tanto no Grenal a exemplo do Grêmio. Ou seja, o D'Alessandro para jogar quarta e domingo? Tendo um Grenal? Só mantendo o que o Chumbo estava dizendo, a curiosidade, a curiosidade da entrada do D'Alessandro é que se o D'Alessandro jogar como vinha jogando antes, daí você vai ter que fazer o parede de armadura, é isso que o Chumbo está dizendo. Não tem como, ele vai ter que jogar centralizado, se mantiver o mesmo esquema. Essa é uma boa curiosidade para quem está vendo. Mas é uma coisa que nunca se entendia. A gente teve o exemplo do Douglas, o Douglas era um jogador também já com uma certa idade e quando ele jogou centralizado e aí ficou caracterizado como pifador, e o D'Alessandro não, tendo todas essas características, não tendo mais o condicionamento físico de fazer o que ele fazia, de lateralizar e correr pelo lado. Então, talvez, porque eu não sei, o Odaíro, eu sempre disse, achei errada a decisão da direção em trocar nesse momento do treinador, mas que isso já aconteceu, eu não sei se também o Odaíro não teve, não digo capacidade, mas não sei se ele não teve a coragem de mudar o time, porque o pouco que, embora vou repetir, é uma partida só, não dá para tirar uma decisão formada em relação ao jogo. Mas ele teve uma postura diferente e teve uma resposta boa. Isso, é muito claro, claro que assim, não dá para tirar uma conclusão definitiva nem pela vitória lá, que foi folgada mesmo sendo 3x2, paradoxalmente, e nem por esse jogo. Acho que tem que ter um conjunto de cinco, seis jogos para a gente realmente saber se o novo esquema, a nova estratégia de jogo está funcionando. E o D'Alessandro fez um baita gol no campeonato e o VAR anulou, não é? É verdade. Um dos gols mais bonitos do campeonato e o VAR anulou. Bom, o Parede tinha tido seis gols anulados pelo VAR, seis gols anulados pelo VAR e esse agora, mas esse posicionamento também, muito se criticou em relação ao Parede, que, ah, uma das contas foi tão errada, mas ele deu uma resposta positiva. Ou seja, o que é o jogador jogar na sua função? Foi o caso do Neilton. O Parede foi escolhido o melhor jogador na partida, no segundo tempo, principalmente pelo segundo tempo, pela assistência que deu, pelo gol que fez. Eu estava assistindo na televisão e os comentários da televisão no primeiro tempo e assim, nossa, o Parede era um horror. Tira! Um horror. Aí, aos três minutos, ele deu um passo para o Guerreiro, que fez 1x0, aí depois ele logo seguiu a defesa no segundo gol, os caras, opa! Mudou tudo. Não, mas o primeiro tempo dele queimou. Mais um homem ali. Mais um velho tempo. Uma cornetinha bem básica, daí virou o melhor em campo. Mas ninguém nessa praça é comentarista de resultado. Ah, exatamente. Ninguém comenta resultado. Mas o Inter tem amanhã... O da Alessandra... A tendência é essa, mas eu não sei, eu não sei que daqui a um pouco também esse Inter não vai pensar no Grenal e vai poupar o da Alessandra para o Grenal. Mas vamos ver na quinta-feira. Mas uma volta é certa, até porque o Bruno Fux está cumprindo dispensão pelo cartel amarelo e o Rodrigo Moledo já recuperado da sua lesão. Não tem que poupar, doutor. Não disse que era três pontos igual ao João. Não, não, não sou eu. Não, não, não sou eu. Eu estou dizendo... Eu quero... Quando eu falei que tinha que poupar... Mas eu não estou dizendo que tem que poupar. Calma. Quem poupar não sou eu. Eu só disse que eu quero... Não, não, não estou fazendo história. Eu só quero ver se o Inter não está pensando no Grenal e não vai poupar o da Alessandra. É um jogo na quinta e no domingo. Quantos dias você tem de recuperação? Eu quero ver. Foi isso que eu disse. Eu não decido nada se poupa ou não poupa. Nem eu. É muito... A tendência hoje que está se dizendo que as duas modificações é a volta do Alessandro e do Rodrigo Moleto. E aí o que eu disse, eu quero ver para crer. Sim, mas eu também. Se tem um Grenal na quinta, não sei que ele vai estar fora do Grenal de domingo. Não sou eu que decido. Eu estou me dando opinião. Mas o Inter não está dizendo que eu disse nada. Não, não disse nada. Nós estamos dando opinião. Mas o Inter não está dizendo. Pela lógica das medições físicas, científicas, o Inter teria mais, muito mais motivo para poupar aqui o Grêmio. Ou então vai pensar no jogo, se botar o Derecidão para pensar no jogo, não vai pensar no Grenal, vai deixar o Derecidão para pensar no Grenal depois. Acho que vai ser esse ponto mesmo. O Jorge Jesus acabou com essas medições. Acabou com isso aí. Antes da decisão, eu falei, se o Grêmio perder, eu vou ficar duplamente feliz pelo Grêmio ter perdido, porque vai mudar o paradigma do tal do poupa a poupa. Mas só um pouquinho. Mas em questão do Derecidão é diferente. O Derecidão se sabe que ele não tem condições de jogar. Isso é um planejamento que existe no Internacional. Mas a filosofia do Jorge Jesus, Jorge Jesus, como é que é o nome? Jota, Jota. Jorge Jesus. O Jorge Jesus, a filosofia dele é a seguinte, o jogador tem que jogar. Sempre. Sempre. Se ele se lesionar, é porque é do jogo ele se lesionar. O que acontece, os conceitos dessa... descansar o jogador, tirar o jogador para ele. é para ele não machucar nesse jogo. Tira ele. Aí bota ele para treinar. E ele treina. Ele machuca. Tira ele do treino. Então tira ele. O Jorge Jesus, ele tira do treino, ele não tira do jogo. O cara descansa. É uma mudança de conceito. É uma mudança de conceito. E tem uma variável aí a favor do Jesus, que é o seguinte, o jogador começa a jogar sempre e cada vez quer jogar mais. Por isso, e isso explica também, por que os lesionados voltaram tão rapidamente. Esse é o que eu digo. O jogador gosta de jogar, não joga de treinar. Mas vamos ver o que o Heitor fala em relação à volta do Rodrigo Moledo. e aí a defesa internacional ficando aí titular. O que significa para vocês o retorno do Rodrigo Moledo? Ah, é um cara que vai nos ajudar bastante. O Fulco está suspenso. Vinha fazendo grandes jogos também. Mas, como eu falei, o Moledo é um grande reforço. Já está acostumado também. Acho que tem tudo para ajudar a gente. Heitor, a gente teve a oportunidade mais cedo de conversar com o Victor Cuesta e ele falou sobre a trajetória dele aqui no Inter. Já está há um certo tempo aqui. E eu queria te perguntar em relação a ele e também a outros jogadores experientes como é que tem o contato com eles. A importância de ouvi-los. Eu sei se já conversa mais com o Cuesta ou com outro jogador para pegar algumas dicas, atalhos de campo para enfrentar os adversários. Sim, converso bastante com todo mundo, principalmente com ele. Com o Edenilson, também é um cara que me passa bastante coisa. Procuro aperfeiçoar cada coisa, porque como eu estou começando agora, é bom escutar os caras mais experientes. Mas o Cuesta é um cara de gente boa, é um cara que passa com bastante confiança e isso nos ajuda bastante no jogo. Heitor, para algumas pessoas, o Inter teve uma mudança de postura no final de semana nesse primeiro jogo com o Zé Ricardo. vocês internamente também têm essa ideia de que a postura mudou, o trabalho mudou, o Inter está mais ofensivo. Que tipo de leitura deu para fazer nesse primeiro jogo? O que você sentiu como atleta dentro de campo? Ah, cara, acho que em 13 dias não tem como mudar muita coisa. Acho que a gente tentou manter a nossa forma de jogo. Claro que ele veio com as ideias dele e nos ajudou bastante também. Mas a gente já tinha um modelo de jogo, a gente tentou manter isso e acho que deu certo. Então, é ver o que ele tem para nos passar e aperfeiçoar cada dia mais para que as coisas dêem mais certo. Nesse esquema Heitor do 4-2-3-1 tem mais homens na frente, né? Você tem alguma orientação para cuidar mais da marcação do que apoiar? Ah, então, ele pediu para mim jogar mais por dentro, como do lado lindoso ali, com uma saída de 3. Em alguns momentos de jogo, não sempre. Claro que é natural do lateral ficar aberto, procuro também ouvir bastante ele. Mas é o que ele me passou. Primeiramente, defender, e depois atacar. Tu prestou atenção que tu não necessariamente participou de um cruzamento que a gente exige, tanto aliás, lateral a gente exige que se sobe, não pode deixar espaço. Se não sobe, também todo mundo reclama que não vai para o ataque, né? Mas tu notou que tu não fez um cruzamento, mas tu fez um passe interessante. Às vezes, a gente não valoriza isso que o lateral também serve nesse apoio de fazer o time andar, de dar uma opção pelo lado, não necessariamente no cruzamento. Tu diz na hora do gol ali? Isso, isso não vai. É, então, é como o Foucault, eu estou acostumado a jogar com ele, eu sei as características dele, então quando ele pega a bola eu sei mais ou menos o que ele vai fazer. Então eu procuro me entender com ele antes do jogo já e a gente já sabe para fazer. Então, pude abrir na hora certa ali, ele achou um passe. E aí, claro, ali na hora é um contra um, a gente na hora vem na cabeça que tem que fazer e a gente faz. Tá, e vamos ver aqui como é que o Internacional reage a essas mudanças todas e essa sequência agora com o Zé Ricardo. Mas se o Inter do Maurinho não está tratando com o revanche e tal, mas o Thiago, o Thiago Tchul, que é o técnico campeão pelo Atlético-Banama, esse fala sobre o seu retorno ao Beira-Rio após a conquista da Copa do Brasil. Sobre retornar ao Beira-Rio, a gente falou bastante isso pós-final. O Beira-Rio, que era uma lembrança triste em muitos anos, virou uma lembrança de alegria e a gente tem um respeito muito grande pelo Inter, pela história daquele clube. Fizemos uma final histórica, um momento maravilhoso do nosso ano. Agora é chegar lá sim com a mesma humildade que tivemos no jogo da final, com a mesma tranquilidade e sem esquecer que temos uma responsabilidade de atuar bem para tentar merecer uma vitória. Vamos ver o que acontece na quinta-feira. se vai ter ou não esse espírito de revanche. Bom, sucesso você tem sempre na escolha do seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. É um desses que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Então, se você é cliente e não baixou, baixe, porque você tem a segurança de todas as facilidades que lhe oferece. Clique e simplifique. Agora, se você não é cliente, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no Grupo Zafro, você tem preço e qualidade. Passa no Zafro você está pensando aí em pintar a sua casa e reformar. A gente está chegando na época de final de ano para deixar a casa bonita, para esperar o Papai Noel, o pessoal que vai para o litoral para arrumar casa. Então, olha, tudo que você precisa passe na Ferragem. São mais de duas mil tonalidades de tintas que você tem na Ferragem Lampião. Olha, atendimento aí a condomínios, a sua empresa, tem televendas, teleentrega. Então, qualquer material que você está precisando é lá na Ferragem Lampião. Também tem uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED. Os telefones estão aí na tela para você. 51, código de área, 3340899. O ATS também, 51, código de área, 99180162. Fica na Roberto Silva, 85, quase esquina ali com a Assis Brasil. Até de vento VIP, personalizado, toda a equipe lá do Gilberto, João Carlos, funcionamento na porta. Todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. A própria frase, o slogan diz tudo, não ande em vão, vai direto a Lampião. Porque se for em outra, corre o risco de não encontrar. Na Lampião você tem a certeza que encontra tudo que você precisa. Até porque já são mais de 30 anos no mercado. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco, dando atenção e dando voz pelo menos a algumas das nossas muitas mensagens. já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, Sérgio Vasco, Nilton Dumont, Chubinho, Maurício Silva e Flávio Fiorino. Os canais 24 e 524, você nos assiste, para as principais noites do Rio Grande e para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. nossos Dois Toques para, olha, Ciência, Estética e Saúde, um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima. Diversos procedimentos fraciais, corporais, tem nutrição estética e esportiva, tem a microagumentação capilar para você amenizar e acabar com a sua calvície. O telefone está aí na tela. 51, Código de Era 40661909 e o ato 51, Código de Era 997671909. Mas são muito mais procedimentos que esses que eu relacionei aqui. São inúmeros. Então, você confere pelas redes sociais da Ciência, Estética e Saúde, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Nossos Dois Toques para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, a Ciência Financeira e Previdência, o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está aí. Nas quartas de final, a Fiorin empatou o primeiro jogo lá em São Leopoldo, com a Imoré, em 1 a 1 e amanhã, 4 horas, no Passo da Areia. E o sol principal do São José é o seu atacante, o Everton Junior, que foi expulso lá no Cristo Rei. Então, valendo vaga aí na semifinal e quem for campeão, o São José já está garantido na Série C do ano que vem. Ou seja, aí vale vaga também na Copa do Brasil do próximo ano. E o São José é especialista em ganhar essas Copas do São José. É verdade, é verdade. Vamos lá para algumas mensagens aqui. Cadu, deixa eu inaugurar uma mensagem com o meu amigo Ayrã, lá no Copa Bola, parceirão, fã do nosso programa aí, ele disse assim, manda um abraço para o Ayrã, não para, que é o apelido dele que eu vou pôr para ele. Abraço, Ayrã. Está certo. Valeu, Ayrã. Boa noite. Por favor, Grêmio tem que dar graças a Deus de ter tomado só cinco. Por favor, chega de Odair. Mas Odair já foi, agora já é o Ricardo, como é o nome dele aqui? Deixa eu ver como é o nome dele. se enganou na Auditária. É o Luiz Fernando, Luiz Fernando. Vamos lá para outra mensagem aqui. Boa noite, Cadu. Pô, só faltou o Josias para defender a mão de alface com o Sérgio Vasques aí. Foi o primeiro jogo, depois aqui teve essa discussão aí do Josias com o Sérgio. O Rubem, está bom, Rubem. Vamos lá para o meu Inter. Isso aqui, deixa eu ver quem é. O meu Inter só sabe jogar com um time grande. Boa noite, Cadu. Eu não tenho medo de jogar o Grenal. Eu tenho medo quando eu vou jogar com um time da Série B, ou seja, Pecoense, S.A., Ceará, Fortaleza. Bom, isso é histórico internacional. Isso aí é histórico, realmente internacional. Eu sempre digo aqui nesse programa. Sempre acaba deixando a escapar exatamente contra esses times. Deixa eu ver o nome dele aqui. O Valdemiro. Tá bom, Valdemiro. Um abraço, Valdemiro. O Gilson, filho de Sapucaia. Ele é de Sapucaia. Vocês acham que o Grêmio deveria investir no goleiro Cássio? Duda, Creffi, foi um péssimo presidente. Ele disse que entrou para a diretoria atual as coisas pioraram. Não, presidente, cada um tem as suas características. Eu não sei se o Corinthians libera o Cássio, agora que o Grêmio quer um novo goleiro para a próxima temporada. Isso não tem dúvida. O Gatito. O Gatito, né? Cadu deu um comentário que o Ayrã escreveu. Bah, meu, eu não sabia que era ao vivo. Não, esse programa é ao vivo. É ao vivo. O Paulo César, vamos Inter. O Robson, Chau, o Chau, o Chau, o Chau, do ontem, você disse que era cedo para especificações, mas você não acha que deixar tudo para dezembro fica mais difícil? A grande maioria da imprensa cobra planejamento e deixar tudo para o final do ano é muito ruim, ainda mais ficar na pré-libertadores, onde a primeira partida já é 12 de fevereiro. Mas é evidente que as diretorias já começaram a trabalhar antes. O Chumim é um diretor executivo, só que as negociações só podem acontecer mesmo após o final do campeonato. O João Francisco Marquesan fugiu aqui. O João Francisco, deixa eu ver aqui, deixa eu buscar aqui, o João Francisco Marquesan. O Sérgio dizendo que tem que dar no meio do adversário não achar os jogadores do Flamengo. Como é que era? Como é que era? Tu disse que era. Toma a chegadinha. Regalito, regalito, regalito. Tomar cinco com o regalito tinha que dar no meio dele. Tinha que dar no meio. O César Padilha, olha só. Na escuta aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Saudações coloradas. Cadu, meu adversário, um empate. Ah, isso no Grenal, né? Porque existe mais empate do que. O Robson Chaves, segundo. Só um momentinho. em Brasileiro, não. Ah, tá. Seleciona. Seleciona quando serve. Não é no geral. É seletivo. Não, estou falando uma vez. E a Grenal do Brasileiro. O Brasileiro me serve. O Robson Chaves, segundo ouvir na imprensa especulações do lado tricolor. Vanderlei dos Santos, Danielzinho do Fluminense, Thiago Neves. Pois é, tem uma dívida aí, que foi, que o Fluminense tem relação ao Grêmio, que o Grêmio pode se abastecer. Até desses jogadores do Fluminense foram o caso. Marcos Vargas, da Casa Milhão. Deixa quietos do Fluminense, não quer nem um jogador Fluminense. Não significa que não tenha bom jogador. Luciano e novento do Fluminense? Eu quero jogador e meia-dô. O Marcos Vargas, lá da Casa Pinel. Boa noite, Cadu. Um abraço, Cadu. Com o salário do André e do Tardelli, dá para trazer um atacante para o ano que vem? É, pois é. João Carlos Locke, também era o diretor executivo lá do São José, também na nossa audiência. Grande abraço. Vamos falando do Thiago Neves, no Cruzeiro, o Rob, mas o Grêmio já quis o Thiago Neves no início do ano. Às vezes duas citativas e não conseguiu. Ponto final, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Vascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Nesse exemplo, que hoje é terça, né? Então terça, quatro e quinta, os domingos, tem as promoções do Barranquinha. O complexo do Barranco sempre está à disposição. Eu vou para lá e qualquer lugar com o meu Kia da São Mota. Dois endereços, Avenida Ipiranga, 8113, e a revenda da Avenida Ceará, 370. Agora, uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, de futebol, para onde você for. Não quer saber de ser o seu nome? Então é teletaxe, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, venho cruzando as conversas com o Guilherme Macalossi, à meia-noite, na virada, joias na TV com o Rossana Rota. É que eu digo sempre, não tem dia, não tem mês, qualquer dia, dia, qualquer época, para você dar de presente uma joia para a esposa, para a mãe, para a namorada, para a filha. À uma da madrugada, tem a reprise do nosso Dois Toques. Na sequência, venho virando o jogo com o Rogério Amaral e toda a programação da nossa RDC TV. Todos vocês, grande final de noite, continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia Ilifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110 IGBOX Previdência e Seguro de Pessoas.